Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda minha vida, te louvarei, nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro, a paz que tanto espero, e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços. Toca meu coração, por toda minha vida, te louvarei, nos pensamentos meus, te buscarei. Em ti é que eu encontro, a paz que tanto espero, e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrei. Mais um. Caminhando tão sozinho Me perdi na escuridão Livrei meu pensamento a Deus Busquei ajuda em oração Uma luz me apareceu O meu caminho iluminou O meu caminho iluminou Agradeci então a Deus Pela ajuda que mandou Se um dia eu encontro Alguém que também se perdeu Estendo a Deus Estendo a Ele Estendo a Ele as minhas mãos E elevo o pensamento a Deus Se estás perdido, irmão Busque a luz do Evangelho Esperta em ti um homem novo Desfazendo o homem velho Se estás perdido, irmão Se estás perdido, irmão Busque a luz do Evangelho Despertem-te um homem novo Desfazendo o homem velho O melhor do Evangelho Desfazendo o homem Desfazendo o homem Beleza Para cuidar do Evangelho Do melhor do Evangelho Totem甚ち Então, gratidão. Bom dia a todos nós, sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Espírita, irmão Chico, aqui de Souza, Rio Manso, Minas Gerais. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão, que nós vamos estar falando de Paulo, Efésios 6, 7, Sirvamos. Então, que nesse momento, Deus, Jesus, espiritualidade, amiga, possa estar do nosso lado nos intuindo, para que possamos compreender o estudo, e do nosso lado também, abrindo os nossos corações, para que possamos verdadeiramente colocar em prática tudo que vai ser colocado aqui hoje, nesse sentido do Sirvamos. A nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, que veio até a Terra e se fez o Evangelho vivo, nos ensinando que é o caminho, a verdade e a vida. Então, gratidão a Jesus. Gratidão à Mãe de Jesus, que é a nossa Mãe, a Mãe Santíssima, que auxilia os nossos irmãos nos vales. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, aumentou aqui da Fraternidade Espírita, Irmão Chico de Souza. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da manhã de hoje. Que Deus nos abençoe. Aí nós vamos fazer aqui agora, João Carlos, seja bem-vindo. Nós vamos fazer aqui agora, na questão do estudo do Sirvamos, Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se Jesus chegasse aqui agora, para o nosso lar, o que nós faríamos com ele aqui e agora? Se Jesus chegasse na casa da Baixa Comagora, na casa da Maria, da Marta, do João Carlos, da Maria aqui, do nosso irmão Jefferson, o que nós faríamos agora? Então, é essa a proposta do estudo de hoje. Que Jesus se encontra em todos os irmãos. Então, cada irmão que passa pela nossa vida, é Jesus se fazendo presente. E aí, com a pergunta, o que a gente faria para Jesus, nós íamos descer tudo que estivesse dentro de casa, para auxiliar, para dar para Jesus, trazer uma água fria, fazer alguma coisa gostosa, e fazer tudo para Jesus, né? E aí, então, nós temos que fazer tudo para nossos irmãos, de jornada, de caminhada. Então, é esse o propósito do estudo da manhã de hoje. Sirvamos. Então, aí ele começa assim, no Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a nossa gratidão, André Luiz, e a Francisco Cândido Xavier. Aí, o instrutor Albano Metero manteve-se longo instante em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica. Recordemos o Divino Mestre e não desenhemos a honra de servir. Recordemos o Divino Mestre e não desenhemos a honra de servir. Albano Metelo traz para a gente o seguinte, que o servir é uma honra. E isso nos recorda o Divino Mestre. Que Jesus, ele veio e se fez o Evangelho vivo. Ele se fez o Evangelho vivo. Então, para que a gente possa recordar Jesus. E ele nos ensinou que se a gente quiser chegar ao Pai, nós precisamos ir por ele. Então, Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então, que nós venhamos a seguir os caminhos do Mestre. E é o que o nosso irmão Albano está trazendo para nós. Alenita, seja bem-vinda. Que Deus possa estar te amparando. Aí, continuando, para servir não de acordo com os nossos caprichos pessoais. Porém, de conformidade com os seus designos e leis. Então, nós não devemos servir aos nossos irmãos de acordo com os nossos caprichos pessoais. Mas de acordo com os designos e as suas leis. Então, nós temos as leis humanas, que são transitórias, feitas por nós mesmos. Mas nós temos as leis divinas, que é Jesus que trouxe para nós. Nos ensinando a amar. E é o que nós falamos. Se Jesus chegasse aqui agora, o que a gente fazia por ele? Então, Jesus tem chegado aqui por nós. Nesse momento, a nossa irmã Andréia chegou. É Jesus chegando. A nossa irmã Marcela chegou. É Jesus chegando. Então, a gente compreender isso, que Jesus está no nosso irmão próximo, mais próximo. Aqueles que estão dentro da nossa casa. Junto conosco. Então, são campos imensuráveis de trabalho, aguardando-nos a cooperação fraterna. E a semeadura do bem produzirá a nossa felicidade sem fim. Então, ele vem trazendo para nós o Albano Metelo, que é campo imensurável de trabalho, aguardando-nos a cooperação fraterna. Como é que é essa cooperação fraterna? É uma cooperação de irmãos fraterna. Porque Jesus é nosso irmão maior. Nós somos filhos de Deus. E, enquanto filhos de Deus, ele nos deu o irmão maior, que é Jesus, para nos ensinar como nós deveríamos caminhar. Como nós devemos caminhar. Aí, quando a gente vai no Evangelho, Paulo Efésios, de 6 a 5, a 6 a 8, nós vamos encontrar o seguinte, amor mútuo. E no Evangelho por Emmanuel, ele vai descrever sobre os deveres do servo. Então, no 6, 5, ele fala assim, no Efésios, Paulo, carta aos Efésios, 6, 5. Servos, obedecei os vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo. Então, nós temos senhores que são temporais, nessa existência, e que nós venhamos a obedecê-los, nesse temporário, nessa nossa encarnação, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo. E aí é o que nós falamos, se agora chegou mais um irmão, então é Cristo novamente entrando, aqui na fraternidade. E a gente compreender que, a partir do momento, que é uma chacoalhada que dá na nossa cabeça, da gente entender que Jesus não vai se materializar mais aqui na Terra, mas ele se encontra em todos os nossos irmãos. E aí, muitas vezes, temos irmãos adoecidos, irmãos equivocados, em diversas situações, mas que é Jesus. E que ele nos confia, para que a gente possa recebê-lo bem. Então, essa é a importância do servir, servir bem. Jesus, mais uma vez, entra na nossa sala, nosso irmão Daniel. Então, olha que bacana, quando a gente perceber que eu não estou servindo ao Daniel, mas eu estou servindo Jesus, que está na forma do Daniel. Eu estou servindo a Estela, que é Jesus na forma da Estela. A Maria, que é Jesus na forma de Maria. Porque, para a gente servir ao homem, eu vou pensar, mas a Maria é tão complicada, tão isso, tão aquilo. Não, eu não estou servindo a Maria. Eu estou servindo a Jesus, que se encontra na Maria. A Maria é um ser em evolução que está caminhando. O Ademir é um ser em evolução que está caminhando. E aí, a partir disso, desse compreendimento do servir, nós vamos fazer diferente. Porque aí eu não vou ver na Estela a Estela. Eu vou ver na Estela Jesus. Um dia a luz dela vai brilhar, ela vai ser um Cristo. Um dia a luz da Marcela vai brilhar, e ela vai ser um Cristo. Na fieira do século. E aí, quem vai dar a coordenada desse passo? Sou eu, somos nós. Porque a evolução planetária é lenta. Mas a minha, a nossa, nós damos o passo que a gente quiser. Então, esse estudo de hoje, ele vem muito assim, puxando a orelha mesmo. De compreender que agora, a nossa irmã entrou, mais um outro irmão. Então, entrou mais três, e aí, Jesus, eu queria... Acida. Ó, gente, que chorando. Jesus tá chorando ali, ó. Que gracinha. A Olívia chorando. Mas então é Jesus. Aí, a partir do momento que eu não vejo a Olívia, mas eu vejo, eu vou auxiliar a nossa irmã Olívia, que é Jesus que tá nela. Então, servamos dessa forma. E aí, quando ele vem trazendo no Evangelho, no caso, na Bíblia, que... Servos, obedecei aos vossos senhores temporais. Porque a nossa existência aqui na Terra é um piscar de olho de Deus. E a gente acha que é muito demorado, mas é um piscar de olho de Deus. Aí ele fala assim, no 6,6, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Então, nós somos servos de Cristo. Para fazer de bom grado a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que nós venhamos a evoluir. nos melhorar a cada dia. Porque a partir do momento que nós verdadeiramente compreendemos que não é Olívia, mas que eu vou tratar a Olívia como se fosse Jesus. Então, nós vamos fazer diferente. E aí, até os irmãos adoecidos, nós vamos auxiliar como se ele fosse Jesus. Não o irmão adoecido que fez situações desagradáveis, que teve comportamentos inadequados. Mas, eu estou auxiliando, não o homem pelo homem, mas o homem que se encontra ali, uma luz, uma centelha divina, que vem de Deus. Então, nós encontramos no irmão Jesus. Aí, ele fala assim, no Evangelho, carta de Paulo aos Efésios, 6, 7. Servir com dedicação como servos do Senhor, e não dos homens. Que nós não somos servos dos homens, nós somos servos do Cristo. E Cristo já falou que aquele que auxiliar um irmão é a mim que está auxiliando. E qual grande a nossa dificuldade de compreender isso? Que na Andréia, eu encontro Jesus. Que no Daniel, eu encontro Jesus. E, às vezes, eu não quero auxiliar a Andréia porque a Andréia não me agradou, não. Então, eu não vou estar auxiliando a Andréia. É igual quando a gente pega a Madre Tereza. Ela auxiliava em todo o irmão Jesus. Não importava quem fosse. Era Jesus que ela estava auxiliando. Então, se a gente pegar esse estudo de hoje e colocar na nossa prática, vou auxiliar a sida. Não, vou auxiliar Jesus. Na pessoa da sida. E aí, a gente vai fazer diferente. Porque eu falo assim, quando fala, prepara um estudo, aí você vai refletindo. Se vamos, como que nós vamos servir? Jesus é nosso modelo e guia. Questão 625, do Livro dos Espíritos. Ele nos ensinou que é o caminho, a verdade e a vida. E para que eu vou seguir o caminho? E aí, agora, nós compreendendo que na estela está Jesus. Então, que nós façamos isso com dedicação. Aí, no 6,8, e escutais, e estáis certo de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Está dentro do Evangelho ainda, no Carta de Paulo, aos Efésios 6,8, e estáis certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer seja livre. E aí, quando a gente pensa escravo e livre, quer seja a pessoa que esteja livre na posição de um dono de empresa, e quer seja na pessoa de quem esteja na posição de que trabalha. com a nossa irmã com a Edilane que trabalha na escola, a Andréla trabalha na escola. Então, quantos Jesus ela tem que auxiliar todo dia? Olha que bênção. Jesusinho. Quanta bênção ela tem que auxiliar sempre. Ela não faz de conta que é a escola. Um Jesus em si, um Jesusinho da imediência. Marcela. Mas é Jesus. Então, nós não vamos pensar na rebeldia da Marcela, nós vamos pensar que um dia ela vai se tornar um Cristo. ela é Jesus. Então, cada um receberá do Senhor a recompensa. É o que nós precisamos compreender. Aí, continuando, agora nós já vamos entrar no texto. Está no Fonte Viva, a lição 29, sirvamos. Servindo de boa vontade como sendo ao Senhor, e não aos homens. Paulo Efésios 6, 7. Aí ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, o homem de bem, no item 3. Aí nós vamos encontrar o seguinte. encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. então ele vem trazendo para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito, o homem de bem, no item 3, lá embaixo. Então, são os benefícios, os serviços, o fazer ditoso, é o fazer a pessoa feliz, é o auxiliar a enxugar as lágrimas. Não tem uma situação complicada, eu não preciso falar nada, só de eu estar próximo, eu já vou estar auxiliando, porque tem momento que requer o silêncio, às vezes eu falo algo, eu atrapalho. Então, que eu esteja do lado, silencioso, mas estou do lado, se precisar de algo, estou aqui. Então, isso é importante. Nas consolações, que prodigaliza aos aflitos, porque muitas vezes a gente encontra alguém em aflição e ele precisa só desabafar. Ele falou, você escutou, ele se refez, ele renovou. E às vezes a gente não para um minuto para escutar alguém. E compreendendo que esse alguém é Jesus, Herbert, seja bem-vindo. aí, quando fala em boa vontade, é a inclinação ou disposição, isso aqui é no poderoso Gu, boa vontade é a inclinação ou disposição favorável para com algo ou alguém. Boa vontade é o ato de fazer um favor, um benefício, um obsequio. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os designos do Senhor, que considera as necessidades de todo, caminha entre perigosos abismos, cavados por tua criação indébita, sem recolher os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Então, nós vamos falar de três assuntos aqui, de imediato, legislar, administrar e julgar. Aí dá uma impressão até que nós estamos nos três poderes, que é o legislativo, o executivo, e o judiciário. Mas é o Emmanuel. E tudo isso que nós fazemos é para nós mesmos. A gente cria lei que até um certo tempo é lei. De repente, você vê que aquilo ali já não vale mais. Então, o que é incontestável é a lei de Deus. Agora, a lei humana, ela tem o momento que ela vai se adequando de acordo com. Então, quando a gente pega até o símbolo da justiça, é sério. porque é uma lei humana. E, às vezes, a justiça é séria, eu cometi um delito, a lei humana me absolveu. Mas, para a lei de Deus, eu ainda estou em débito. Nós ainda estamos em débito. Então, qual lei que nós devemos seguir? Nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que seguir a gente que tem o conhecimento além de Deus. Mesmo a gente sabendo... É, não, mas temos que seguir as duas, nós vamos estar dando a César. Seguiados pelo Deus e obedecer a lei do Deus. Mas é o que eu falei, dar a César o que é de César, porque nós estamos debaixo dela. E a Deus o que é de Deus. Mas nós que já temos um entendimento, independente da gente saber do que é de César, é a gente seguir a de Deus. porque às vezes eu tenho conhecimento, eu sei, eu quero camuflar para o homem. Mas para Deus eu não camuflo. Então, até então, que eu não tenho entendimento, perfeitamente, nós vamos seguir além do homem. Mas aí eu sei que a lei de Deus é diferente. Tipo, se te pedir a capa, não, se te pedir a túnica, dê também a capa, né? Se te pedir para andar um quilômetro, um ano de dois. Então, a gente compreender isso, que é o que nós vamos precisar para que a gente possa elevar. senão nós vamos estar seguindo e servindo ao homem. Que aí nós vamos estar seguindo não é uma boa vontade, é uma vontade boa. Vontade boa é o que eu quero fazer o que me agrada do meu jeito. Agora, boa vontade é quando a gente faz a vontade de Deus. Nós realmente aceitamos a vontade de Deus. Tipo, nesse sentido de fidelidade, né? Uma constância. e agora, quando a gente tem vontade boa, nós só somos convertidos. Mas, quando a gente tem uma boa vontade, nós somos convertidos e transformados. E muitas vezes a gente quer enganar. Nós não nos transformamos, somos convertidos e temos atitude que não agrada a Deus. mas ao homem está agradando. Mas e a Deus? Nós não vamos prestar conta ao homem. Nós vamos prestar conta a Deus. Então, reconcilia com seu adversário enquanto ele sai a caminho. Tá, teve uma contenda, uma contenda, algo não bacana, vamos perdoar, vamos agradecer. É complicado porque nós trazemos essa prisão de várias existências. Mas, a partir do momento que a gente vê que nascida tem Jesus, que em cada um tem Jesus, que na Ademir tem Jesus, então nós já vamos fazer para Jesus, não pela cida. Aí vai ser diferente. Então, aí ele fala assim, nisso aqui, se legislas, mas não aplica a lei segundo os designos do Senhor, que considera necessidade de todo. O Senhor considera necessidade de todo. Ontem choveu, pandemia é mal pra caramba, na horta dela choveu. A Marcela é fantástica, na horta dela choveu. Aí hoje o sol nasceu na minha casa e na da Marcela. Então, se Deus faz pra todo mundo, considera a necessidade de todo mundo, como que nós vamos fazer diferente? Se nós agora compreendemos que se entrar mais uma pessoa ali, é Jesus entrando aqui dentro da casa. Então, a partir do momento que eu estiver servindo, não a Estela, mas a Jesus que está dentro da Estela, aí nós vamos fazer diferente. É muito doido. Se legisas, mas não aplica a lei, segundo os designos do Senhor, que é considera a necessidade de todos, caminha entre perigosos abismos, cavado por tua criação indébita, sem recolheres o benefício de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Porque nós temos uma missão na ordem coletiva. O nosso pensamento reverbera pra o universo. se eu começo a pensar positivo, ele reverbera para o universo. Se começamos a pensar de forma equivocada, ele reverbera para o universo. Então, perigosos abismos, cavado por nossas próprias criações indébitas. E aí, quando fala abismo, abismo é o que aquele menino até comentou, pra gente começar a subir e evoluir, é suado, porque é subida. Mas pra cair um abismo, despertar no fim, aquilo ali, todo santo ajuda. Que é o que a gente até fala, né? Pra descer, todo santo ajuda. Agora, subida é complicado. Mas a partir do momento que nós nos esforçamos, vem toda uma espiritualidade pra auxiliar o nosso pequeno esforço, que vai se tornar grande. Aí é o poder da prece. Vem o pensamento não bacana, Jesus me ajuda. já fez a prece. E aí, na mesma hora, já vai vir ajudar. E a nossa missão é de ordem coletiva. No livro, vamos lá, primeiro, Compadência do Legislador. Ele responde por muita gente. Uma pessoa que está lá no Legislativo, que está na posição de senhor, de mandar. então nós precisamos compadecer dele, porque ele responde por muita gente. E nós respondemos por quantas pessoas? Lady Lange tem dois filhos e o marido. Então, ela responde pelos dois filhos e o marido. Mas quando ela está na escola, aí ela já responde pelas crianças. Ela é uma formadora de opinião. Tudo que ela faz na sala, na rua, na casinha, uma fazenda, vamos embora? Uma casinha de sapé, vamos embora? Ela é observada. Nós somos observados. Aí nós estamos aqui falando bonito aqui dentro da Casa Espírita. A Maria está aqui, vê, chego lá no comércio, vou comprar alguma coisa, uma farinha e não tem. Aí eu quero pegar o último, porque eu preciso pegar. Aí a Maria fala, engraçado, lá na casa você é tão tranquila, agora aqui você é tão diferente, né? Então... Então... Essa questão de um do nosso lar 2, né? Essa visão, o filme, né? Que está no cinema, está no cinema, nós fomos assistir ontem, do nosso lar 2, ele vem com isso, né? O chefe da Casa Espírita, é na casa dele, ele faz as reuniões, ele vem com essa missão, juntamente com a família dele, e ele vai lá e prega, tá, vai todo mundo... Aí chega em casa, as mulheres falam assim, mas cadê aquele homem que estava falando ali na sala? Aquele homem que estava falando ali na sala, não faria o que você está fazendo aqui dentro de casa com a nossa família, né? Não comportaria desse jeito. Aí ela fala essas falas com ele, cadê aquele homem que prega aquelas palavras bonitas que você estava falando? As palavras bonitas são só lá, são só na sala. Então, assim, essa obra, eu estou falando, ela vem, né, de uma forma global, né, para que todos que ainda não estão na doutrina entendam, mas vem puxando essas... Todo momento, ela puxa esses ensinamentos. E o que você prega? E o que você fala que deveria fazer? O seu jeito, o jeito que você... Aí fala-se depois, que ele tinha muito conhecimento, mas teria pouca prática da obra do Cristo. Então, ela puxa esses ensinamentos. É o que você acabou de falar. O que a gente prega quando você está na sua casa, com a sua família? O que você prega quando você está no seu ambiente de trabalho? O que você prega quando você está aqui na fraternidade? Ou em vários momentos? Porque todo momento a gente dá uma opinião. Porque quando você dá a sua opinião, você está pregando. Você está passando para o outro a sua filosofia, o seu entendimento. Aí você prega, olha, você deveria fazer assim na sua vida? Não é assim, não é assim? E quando você aplica. Eu acho que essa é a reflexão muito importante. Todos nós devemos fazer ela constantemente. Porque todos nós, às vezes, entramos nessa discordância do que eu falo, o que deveria ser feito, como deve ser feito, mas o que eu realmente faço. Essa vertente é muito importante. Obrigada. aí, quando fala assim, compadece do legislador, eles respondem por muita gente. E isso foi no livro, nosso livro, Chico Xavier, por André Luiz, que trouxe essa fala. Aí agora, na administração. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada em que movimentas, na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutarem as bênçãos da função que exerce no Ministério Público. Então, ele vem falando assim, se administra, mas não observa os interesses do Senhor, com o que nós falamos do dar a César, que é de César. Nós administramos, mas nós não observamos o interesse do Senhor na estrada que nós estamos movimentando, na posição de mordomo. Aí, quando a gente fala mordomo, mordomo é quem cuida. E o mordomo sabe perfeitamente o que a pessoa quer. Tipo, eu sou mordomo da Marcela. Se a Marcela olhar para mim, ela já sabe que eu sei que ela quer um copo com água. Então, eu já estou com um copo com água para servir a Marcela. Então, o que Jesus espera de nós é isso, que nós já estejamos prontos e preparados para auxiliar. Não importa onde, não importa o que estejamos fazendo. Não é eu aguardar para ganhar na loteria, eu aguardar para aposentar, eu aguardar para alguma coisa. A hora é agora, o momento é esse. E é o que nós temos que frisar, sirvamos, compreender que Jesus está em cada um. Eu não estou servindo a Marcela, eu estou servindo a Jesus que está na Marcela. Por isso, não precisamos frisar, não estamos servindo a Jesus que está na Marcela, a Jesus que está na Olívia, não a Olívia em si. Então, aí, quando ele fala que nós somos mordomos da vida, que a gente cuida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutar as bênçãos da função que exerce no Ministério Público. Quando fala soterrar, enterrar, é eu pegar algo e jogar debaixo da terra. Agora, soterrar é algo que cai na minha cabeça. Criado por quem? Por nós mesmos. porque a gente cria situações enormes que de repente caem na nossa cabeça e como dá conta de sair daquilo ali? Da situação que eu mesmo criei. Então, nós temos que observar muito quais são as situações que nós estamos criando, porque se aquilo vier despencar na nossa cabeça, como que vai ser? Nós vamos estar soterrado o coração em caprichos escuros, sem desfrutar as bênçãos na função que exerce no Ministério Público. Porque nós temos essa ação que nós exercemos no público. É o que nós falamos com a nossa irmã Clédio Nani. Somos formadores de opinião o tempo todo. Então, a gente cria imagem na mente do outro. E aí, eu digo algo bacana aqui e de repente quando eu vou na minha vida é totalmente diferente. Uai, lá você é tão bacana. Aí fica duas caras, viu? No compadécite do administrador. Ele sofre para decidir. Isso nós vamos encontrar no nosso livro, Chico Xavier, também André Luiz. Agora, se julgas os semelhantes e não te inspira no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias do processo em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda que te acolhe quantos precipitadamente aprecias sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em sua inteligência. Então, nós temos o dom da sabedoria em nossa inteligência. Mas nós estamos sabendo usar esses dons? E aí, ele vem trazendo aqui, se julgas, nós temos que estar inspirados no Senhor, que Ele conhece todas as particularidades. Nós conhecemos todas as particularidades? Não. Nós ainda olhamos o olhar diferente, a gente enxerga só aquilo que a gente quer. Se a gente olha para o outro e enxerga só os efeitos. a gente não enxerga, por exemplo, olha para o outro com caridade enxergando a bondade que ele faz. Porque a pessoa pode acertar nove vezes. Se ela errar uma, acabou. Mas aí a gente volta no olhar de Jesus. Hoje, vocês não vão olhar mais para o Ademir. Ademir. Vocês vão olhar para o Jesus que está no Ademir. Nós não vamos mais olhar para Andréia, Andréia. Nós vamos olhar na Andréia, o Jesus que está na Andréia. A Andréia, Andréia, é falha. Mas o Jesus tem uma luz que vai brilhar. Na Andréia. No Ademir, na Cida, na Marcela, em todo o mundo. Aí, o que a Madre Tereza fazia, ela olhava esse Jesus em todo o mundo. Não importa o que cada um fez. o que importava era essa luz que estava com ele. Então, porque ele conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais. Vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda, que acolhe quantos precipitadamente aprecia. que às vezes a gente fala mal, agora nós vamos tirar o Jesus e eu vou falar mal da Cida. Aí eu posso estar caindo na mesma situação que ela daqui a minutos. Acabei de falar e eu também caí na mesma situação. Porque eu não estou olhando Jesus que está lendo, eu estou olhando o homem em homem. E nós não estamos aqui para olhar o homem em homem. Nós estamos para olhar Jesus em cada um. E aí fala, sem retirar para seu proveito os dons de sabedoria que a justiça conserva em nossa inteligência. Então, nós temos esse dom de sabedoria que a justiça conserva na nossa inteligência. A missão de julgar é efetivamente angustiosa para quantos receberam de Jesus mais avançada concepção de direitos humanos. Então, no livro Regeneração Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel vem trazendo para nós que a missão de julgar é efetivamente angustiosa para quantos recebem de Jesus mais avançada concepção de direitos humanos. Quando eu vejo na estela Jesus tem como julgar, nós vamos auxiliar e pronto. Dá o nosso melhor. Nós vamos auxiliar e pronto. Não é a estela que eu estou auxiliando. É o Jesus que está na estela. A estela ainda anda equivocada, o Ademir ainda anda equivocada. Então, aí, torna-se angustioso se a gente for fazer um julgamento. Porque como é que você vai julgar o Jesus que está naquela pessoa? Porque ele não pede para a gente olhar a pessoa a pessoa. Ele pede para olhar a luz que a pessoa tem alterada. Então, aí é isso. Agora, se trabalhas na cor ou no marmo, no verbo ou na melodia, sem traduzir-lhes a tua obra à correção, o amor é a luz do Senhor. Guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagem delituosa para o consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, aqui, quando ele fala na cor e no marmo, no verbo e na melodia, ele vai estar falando no nosso sentido, da audição, do olfato, do tato, do paladar. E a gente coloca, nós temos que ter a correção ou a forma de fazer o correto. E é para Jesus que nós estamos fazendo, não é para o mundo. Então, nós precisamos fazer o correto, porque aquilo que eu faço, ele vai impregnar na mente do outro. a nossa irmã que é professora, ela vai impregnar na mente das crianças tudo aquilo que ela pratica. E aí, eles vão seguindo de acordo com o que ela faz. A professora faz, sua doendo faz. Então, é o que nós temos que compreender, porque nós vamos trazer, colocando isso na mente de cada um. Então, aí, às vezes, a gente coloca imagens delituosas, não agradáveis, obscenas, né? Situações... Aí, a responsabilidade de quem dirige certa forma de quem dirige... Não, mas só para ouvir. A responsabilidade de quem dirige alguma... Por exemplo, a escola, de quem dirige uma nação, de quem é exemplo, né? Mesmo assim, um ator, um músico, né? Que tem aqueles que são seus seguidores, a responsabilidade dele, né? E acontece, às vezes, de o... o músico fazer uma música que vai atrapalhar as pessoas, desequilibrar, né? E a questão também é do... igual você fala da música e da... Você falou o mundo aí. Ator, ator, escritor, Palestrista, qualquer pastor, né? Padre, a gente... A gente chama de formador de opiniões, né? a responsabilidade de cada um é muito importante quando você fala para o outro, e hoje, uma realidade nossa, nós temos as redes sociais, né? Que é YouTube, Instagram, entre outras, que dá muita visibilidade aos, até o momento, anônimos, né? Pessoas que não tinham conhecimento, e ele entra lá e começa a falar sobre... Tem influenciadores que falam determinados assuntos, tem os canais, né? Os canais no YouTube, canais digitais. Então, isso é muito importante porque eles influenciam muito, muito a grande massa, porque às vezes uma música, alguma coisa assim, influencia, mas os influenciadores digitais, você vê, hoje em dia tem influenciador digital com 35 milhões, agora imagina, 35 milhões de seguidores. E mesmo que aí não são os inscritos, os seguidores, aquele vídeo, aquelas palavras, elas ficam arquivadas naquele determinado plataforma por anos. Você vai lá e assiste aquilo por anos. Então, tem até uns influenciadores que, né, falam da questão infantil, como o Lucas Neto, que tem comportamentos que às vezes deseducam, trazem mensagens negativas, né, para as crianças. E às vezes, né, ah, eu gosto e tal, gosta. Criança não tem muita maldade, então assim, tem que ter muito cuidado. Tem as músicas, né, que são de grande abrangência, e o estranho hoje nesse período que a gente passa no planeta Terra, o quanto que o mais difícil, o mais pesado das mensagens que tem um negativo ali, oculto nas suas letras, nas suas falas, né, o quanto que eles são, amados, o quanto que eles ganham popularidade. Então, hoje em dia... Até os desafios, lembra aquele da Baleia? Isso, sim. Os desafios, leva a mão. É, já teve, né, correntes aí de desafios de adolescente, comer esse banho em pó, sabe o que? Essas besteiras que ficam eliminando a cabeça dessas crianças, adolescentes, que estão em formação, né, eles estão ali recebendo muita quantidade. Então, assim, os reprocessadores, de modo geral, eles deveriam tomar muito cuidado, mas como não tomam, cabe a nós, a família, a sociedade que luta contra essa força negativa que hoje tem, destruir, olha, isso não é bom para você. Esse tipo de conteúdo você não vai aderir, você não vai vincular-se a esse determinado conteúdo, essa determinada música, essa determinada corrente. Ah, mas todo mundo faz. Mas você não faça, porque você vai ser menos um. E quando você for menos um, você vai ter cesimando daquilo ali, e que você puder trabalhar contrário a essas correntes, porque elas têm vindo muito, elas não são só aquela pessoa física que está por trás daquilo. Há toda uma corrente, né, de, é muito planejado isso nos umbrais, é muito organizado, até a forma de expor isso aí, de colocar essas músicas, de colocar esses conteúdos que influenciam o suicídio, que influenciam preconceitos, né, violências, a sociedade hoje ela anda muito com um estupim muito curto, está todo mundo pronto para explodir, né, está todo mundo sobrecarregado de informações. Aí quando vem uma mensagem que gera ódio, que gera racismo, que gera homofobia, aquilo que um bom, que tem consequências muito, consequências muito drásticas. Então, assim, a gente, eu acredito que nós que somos todos os educadores, independente do espiritismo, devem lutar muito contra essa força contrária, porque de estar passando, olha, isso não, isso não é do bem, é o que eu falo com as crianças, né, elas chegam lá na escola e elas gostam de ver vídeo. Ah, quero ver isso, eu falei, isso não pode, isso não é do bem, só falam-se com eles que eu sou muito pequenininha, não entende, isso não é do bem, eu vou ver o do bem, do bonzinho. Aí eles, ali, são tão bonitinhos que eu coloco música pra eles, eles falam assim, aí eu vou colocar música, vou colocar uma música, aí eles já começam, põe, funk assim e tal, tal, música assim e tal, eu falo, não pode. Aí eles falam, ah, tia, nós vamos escutar música de Deus, né, aí eles já falam, a tia, não vai escutar música de Deus, né, que tipo assim, a criança ela se habitua, o adolescente, nós mesmos nos habituamos, nós não acredito que muitos de nós tínhamos gostos, que hoje não faz parte da nossa vida mais, porque a gente reciclou, a gente refinou os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, pra coisas boas, porque nós acreditamos nas energias e no que isso traz pra gente? E traz, quando você ouve uma música, uma letra muito pesada, o ambiente pesa e vai criando uma energia mental ali, negativa, aí começa todo o processo, então a gente tem que tomar cuidado com isso e sempre poder estar influenciando positivamente todos que estão aí ainda vinculados a essa linha negativa. E aí quando a gente fala nesse... se vamos, pelo menos nós que estamos aqui hoje, espero, esperamos, que nós vamos ver no Jefferson, não Jefferson, mas de Jesus que está nele. E é o que a gente falou de qualquer... o que a Estela comentou do... da responsabilidade de cada um, mas nós vamos ver naquele irmão o Jesus que está nele e as pessoas que ele está auxiliando e administrando. Então a gente não vai julgar e condenar a pessoa, nós vamos auxiliar o Jesus que está nele. O Jesus que está nele. Perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, aí, quando a gente faz que a gente cai nessa situação das imagens delituosas, que a nossa irmã Cleide Lange trouxe ali muito bem, nós vamos perdendo em vão a glória que enriquece os nossos sentimentos. Porque quando a gente pratica o bem e vê no irmão Jesus, nós estamos enriquecendo a nós mesmos. Estamos auxiliando a nós mesmos. Aí, quando nós temos a questão aqui do trabalho, que a Cimiro Cunha vai trazer para nós, não ouvir diz que é o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais te esqueça, meu filho, que teu modelo é Jesus. Então, ele traz para nós Cimiro Cunha em cartas do evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não ouvir diz que o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais te esqueças, meu filho, que teu modelo, que o nosso modelo é Jesus. Então, isso é perfeito. Se a gente tem um modelo a seguir, é o que ela falou, influenciador digital. Qual é o nosso influenciador digital? Jesus. Nós precisamos ter ele como nosso influenciador digital. Aí, continuando, fala assim, se fosse chamados à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão pelo Senhor que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício perifissual, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixar em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Nós temos um talento que repousa em nossas mãos e nós precisamos colocá-lo em trabalho, né? Não em repouso. É. Quer falar? A Cida está falando aqui que às vezes a gente... Eles fazem aqui, eles escrevem. Eles escrevem. Eles escrevem. Então, nós temos, então, esse talento que repousa nas nossas mãos. Porque Jesus, ele foi amando nós até o sacrifício pessoal. Então, nós também precisamos amar e dar o nosso sacrifício pessoal. Não é eu sacrificar a Estela. É o meu sacrifício pessoal. A Lenita colocou pra gente assim, olha, quanta alegria sinto por cuidar de Jesus até devolvê-lo ao Pai. É uma sensação de missão cumprida sem cortar pedaço da cruz. Ela separou do marido e depois ela cuidou dele na hora que ele adoeceu. Ela contou pra gente no domingo à noite. Quem participou do estudo no ADMI não ouviu ela dizer. Ela falou pra todo mundo. Nada. Por isso que eu tô colocando. Não foi uma coisa que ela me contou, não. Ela deu o testemunho dela. O marido dela assim, aprontou tudo que ele podia aprontar com ela, né? pegou mais e ficou depois, todo mundo mandou ele, ele ficou na sarjeta. Ela pegou, ela e o filho recolheram, ela levou pra casa e ficou anos assim, desde que eu conheço ela que ela cuida dele. Às vezes, muitas vezes, ela arrumava alguém pra ficar igual o filho dela, esperava chegar pra ela e pra fraternidade lá, camisa da luz. e ela cuidou dele. Gente, cuidar de pouco, chegou assim, comida na boca muito tempo, sabe? Então, ela colocou assim, eu cuidei de Jesus até devolver o nosso pai. Essa semana ele desencarnou, eu coloquei lá no grupo pra vocês, né? Então, olha que bacana. Isso, né? Ela desenvolveu um amor de João, né? Ela cuidou. Mesmo porque, geralmente, quando uma pessoa apronta muito, a gente tem muita dificuldade de fazer isso, né? Muitas pessoas ficam com ódio pro resto da vida. E a gente sabe que o ódio é veneno pra nós mesmos. E ela aprendeu isso, né? Que coisa boa, que exemplo bacana pra nós. E aí, hoje, a gente tinha dificuldade, nós não temos mais, porque eu não vou olhar mais pra Estela e auxiliar Estela, Estela. Eu vou auxiliar Jesus, que tá na Estela. E foi o que a nossa irmã Lenita fez, ela auxiliou Jesus, que se encontravam em alguém adoecido que tava na posição de marido dela. Então, olha que bacana. Gratidão, gratidão, menina. É um exemplo a ser seguido. Aí, no... discípulo fiel não pede nem rejeita, aceita as determinações do Senhor com a deliberação ardente de obedecer para a maior glória de quem tudo nos deu. Então, mensagens espaças, ele vai trazer pra nós o Chico, o Xavier, pelo Espírito André Luiz. o discípulo fiel não pede nem rejeita, mas aceita as determinações do Senhor com a deliberação ardente de obedecer para a maior glória de quem tudo nos deu. Deus nos deu tudo. Ou seja, confiou na gente. Cristiane tá com agora um anjinho, Jesus, no colo que Deus confiou. Então, olha que bacana, que gostoso. E aí, a gente não pede e nem rejeita, aceita. Aí, a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Nós não estamos pedindo. Nós estamos falando Senhor, tá nas tuas mãos. E quando a gente vê uma situação complicada, casca fora, é o cheque que dá outro gol que não é para me entregar, quer entregar, não entrega e fica segurando. A gente quer segurar. Libera e vambora. Não pede nem rejeita, aceita e obedecemos. Continuando aqui, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. Isso é Emmanuel que vem trazendo para nós. ele chama nós de amigo. A passagem pela terra é aprendizado sublime. Então, nós estamos aqui em aprendizado. Eu não sei vocês, mas o Ademir hoje, já tomei um puxão de orelha a semana toda, está ouvindo tomando puxão de orelha. Ontem fiquei no estudo até tarde para falar, hoje eu tenho que ver Jesus na Marcela, Jesus em todo mundo. então é isso, aí é um aprendizado. E a partir do momento que a gente vê isso, o nosso irmão que acabou de regressar era Jesus que regressa e ela auxiliou Jesus, não importava o que ele tinha feito. Ela auxiliou a Jesus. Perdoe o Deus maravilhoso. Isso. E que é esse aprendizado sublime que nós estamos tendo aqui, essa oportunidade única. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Servimos sem perdermos. Prender. Sem prendermos. É, porque o trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Servamos sem prendermos. Quando a gente fala algo que a gente faz que nos prende, então eu não estou fazendo de boa vontade. nós temos que fazer algo que nos liberta. E para que seja liberto, eu não posso imaginar o que o Jefferson foi isso, aquilo e aquilo. Eu tenho que imaginar que eu vou auxiliar o Jesus que está nele. O que o Jefferson foi isso, aquilo e aquilo, aquilo e aquilo, não me interessa. E se é uma situação que me prende, não estou servindo. Eu estou fazendo para o homem. Porque quando a gente vai fazer para Jesus, que é o que nós começamos no começo do estudo, foi a pergunta que nós fizemos, se Jesus chegasse aqui agora, Cida, Jesus chegou na fraternidade. Para tudo, vão receber Jesus. E aí Jesus chegou pelo André e pelo Daniel e por todo mundo. Então vão parar tudo e vão receber. Por isso que eu gosto de abraçar. Entendeu? Vão parar tudo e vão receber. em todos os lugares do Vale Humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir a gente. E aí ele fala que nós estamos aqui no Vale Humano e que há sempre recurso de ação. Aí quando a gente fala no Vale, tem a oração da Salve a Rainha, né? Nesse Vale de Lágrimas. Quantas lágrimas a gente tem derramado aqui? Mas que há recurso de aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Nós sofremos, derramamos lágrimas porque não aprendemos. O dia que a gente aprender, o dia que a gente aprender a lição, nós não vamos sofrer mais. Nós vamos passar pelas dores sem sofrimento. Enquanto a gente não aprender, a lição repete, né? É aquela repetição que vem. Nós temos comentado, nós temos vindo a palavra perdão muito para nós. Só quando você chama o expositor, dá um tema, de repente ele busca no perdão. Por quê? Nós precisamos aprender a perdoar rápido, gente, porque nós estamos perdendo tempo demais. E nós somos trabalhadores da última hora. Alguém escreveu o livro? Eu vou olhar no livro. Então nós precisamos aprender em rato, porque nós já perdemos muito tempo, né? Aí agora, como o tempo está no finalzinho, tem mais alguma coisa para falar aqui, mas vamos lá. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor, e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cilos da vida, para o mais alto da vida. Então nós precisamos servir de boa vontade, não às criaturas, mas fomos sendo ao Senhor. Foi o que nós batemos na mesma terra. Então, fechando o estudo, que nós venhamos a ver em cada irmão, Jesus. Então, quando eu for falar algo para a Cida, eu estou falando com Jesus, com André, estou falando com Jesus. Não André, mas Jesus. Jesus que está quando a gente pensa que todos nós temos a centelha divina, que Jesus, enquanto esteve encarnado aqui na terra, ele conviveu com todo tipo de pessoa, que os discípulos eram pessoas comuns, cheias de defeitos e qualidades. Como que nós podemos querer escolher as pessoas com as quais nós vamos conviver? Como que a gente pode querer escolher as pessoas com as quais a gente vai servir? Ele veio para os que tinham necessidade, que nós também estejamos prontos para aqueles que tenham necessidade, assim como nós temos. Jesus, ele foi tão, a sabedoria dele é tanta, que ele mostrou para nós, na prostituta, no cobrador de impostos mal visto, que eram os publicanos eram malquistos lá na época, quer dizer, ele mutia o paralítico, uma mulher com hemorragia, quer dizer, uns endemoniados, ele sempre estava cuidando de alguém e acolhendo, igual ele acolheu o Zaqueu, ele acolheu Maria de Magdala, ele passou para a gente essa lição, tipo assim, olha, faz diferença com a prostituta, o que está usurpando, não faz diferença, vai tratar o ladrão, o assassino, é tudo do mesmo jeito, vendo Jesus que está nele, que o Ademir trouxe para nós. A Lenita colocou aqui para nós, assim, ouvir esse estudo me trouxe serenidade, de saber que fiz o melhor, independente dos conselhos recebidos, que devia entregá-lo para a família dele, só que ninguém queria, apesar de amá-lo muito, eles não podiam, e é a consolação que a doutrina nos traz, ela colocou, né, e o João Carlos também cumprimentou a todos vocês, Deli, pode fazer isso, Ana. Não, já pergunto, não. Já? Já, eu moro, não. Então, gratidão a todos aí, gente, que está conosco. Então, vamos fechar com a prece? Você fez a prece? Você fez a prece? Sim. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente passar para a segunda parte, né? Vamos cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade, amiga, a nossa mãe, Maria, a todos os tarefeiros que vêm ter conosco aqui na Fraternidade Espírita Irmão Chico. Que possamos levar em nosso coração, nossa mente, o estudo da manhã de hoje que nos trouxe tanta clareza e que forçamos, através dessas reflexões, aplicá-las no nosso dia a dia, levar conosco e praticar. Que Jesus acolha todos os nossos irmãos que desencarnaram, os desencarnados que estão também no caderno de preces, que estão com pedidos de cirurgias espirituais aqui, encarnados, todos os irmãos que estão em tratamento espiritual e estão inscritos nos nossos cadernos de prece. E pedimos também a Jesus que esteja com cada um de nós, nos fortalecendo na caminhada, nos amparando, tirando o topo que há na nossa visão e que possamos ter vista para enxergar esse Jesus em cada um e fazer melhor que antes. Que a paz de Deus envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos nossos irmãos conectados conosco virtualmente e que tanto nos apoiam, que tanto nos ajudam. Muita gratidão. Vamos sempre ter essa gratidão e gratidão a Deus e a Jesus por nos dar oportunidade e as ferramentas para trabalharmos em nós a nossa transformação moral. Que estejamos sempre prontos e que servamos cada vez melhor. Que assim seja.